E aí galera, estou aqui no Parque Municipal Chico Mendes, pertinho na minha casa. Olha o tamanho dessa figueira aqui cara, que coisa linda. Aqui tem algumas figueiras bem antigas, cenário bem bonito, bem agradável para vir gravar um vídeo, para vir dar uma corrida, para vir fazer um exercício, dar uma meditada. Só agradeço por ter um lugar que nem esse pertinho na minha casa. E hoje vai ser mais um vídeo respondendo perguntas de vocês, e a pergunta é do Giorgionio. E ele perguntou sobre como se alinhar com aquilo que você quer fazer ou quer ser na vida. Perguntinha complicada, né? Toca no tema do propósito, sobre para que fazemos o que fazemos, por que estamos aqui, por que eu estou vivo, para que eu sirvo, né? Acho que todos nós em algum momento começamos a fazer esses questionamentos. O interessante é que a gente não nasce com guia de fábrica, né? Sobre como operar na vida, né? Como é ser humano, para que serve ser humano? E nesse sentido, o que se torna mais difícil é de fato descobrir o que se gosta, descobrir essa paixão, né? O que eu quero fazer da minha vida. E a verdade é que a resposta para essa pergunta, ela realmente, ela é tudo. Ela é o infinito, ela é o que você quiser expressar, o que você encontrar como verdade dentro de você, o que você acreditar que te toca e que toca aos outros quando você executa. Mas, para chegar nessa resposta do que é essa coisa final, eu acredito que o melhor caminho é a experimentação. A cada nova experiência que a gente tem, a cada nova oportunidade, cada novo conhecimento que a gente se depara, ou atividade mesmo, a gente entra num processo de autodefinição, de definir isso eu gosto, isso eu não gosto, esse sou eu, esse não sou. Agora, para para pensar na quantidade infinita de coisas que existem nesta Terra, que existem de oportunidade dentro dessa vida aqui, que você nem tem conhecimento. Existem as coisas que você tem conhecimento e que você nunca tentou fazer. Mas e as coisas que você nem tem conhecimento que existem? São muitas, muitas, muitas. Tem ficado cada vez mais comum o pessoal que chega no ápice do sucesso da carreira, na qual eles foram empurrados naquela esteirinha ali, que não, tem que terminar o colégio, fazer faculdade, fazer MBA, entrar numa empresa, ser promovido, lá, 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 lá. Quando chega lá no topo, fala assim, putz, cara, não era isso, não era isso que eu queria. E a galera sai fora da empresa, passa um tempo aí tentando se descobrir, e muitos deles optam por fazer uma viagem pelo mundo, tirar um tempo sabático, né? Tirar um tempo para se conhecer, de fato, ter novas experiências, novas trocas, e nesse processo descobrir o que gosta mesmo. Isso não quer dizer que se você for fazer uma viagem pelo mundo, você vai voltar com essa clareza do que é que você gosta de verdade. Mas talvez você volte com novos entendimentos do que é que te move, o que é que tipo de troca, que tipo de conversa, que tipo de atividade. São coisas que te dão prazer de verdade. E esse prazer da minha atividade, da minha arte, do meu esforço, eu acredito que é só um dos três pilares que compõem o nosso propósito. Existe uma ferramenta de desenvolvimento humano muito famosa e muito utilizada por coaches também, chamada Ikigai, que em resumo significa razão de ser, razão de existir. Para você descobrir qual é o seu Ikigai, você precisa encontrar a interseção entre quatro pontos. A sua razão de ser tem que juntar algo que você ama, com algo que você é bom em fazer, com algo que o mundo precisa, e alguma coisa pelo qual você pode ser pago. Essa ferramenta ajuda bastante gente no processo de reinvenção de si mesmo, mudança de carreira, entre outros assuntos. Inclusive, um amigo Ian Borges tem curso sobre isso, e tem no canal dele, tem muitos vídeos e lives, enfim, acompanha ele lá. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, porque ele fala bastante sobre Ikigai, sobre a utilização dessa ferramenta para você mudar o seu paradigma de propósito e sobre trabalho, sobre como você se relaciona com tudo isso. Só que eu, para ser um pouquinho do contra, que eu sou pouco, eu gosto de olhar para isso por uma outra ótica. Eu acho que o nosso propósito está relacionado a três pilares, que são, é algo que eu sou bom ou gostaria de ser bom em fazer, é algo que eu me sinto recompensado ao fazer. Toda vez que eu executo essa tarefa, me dá um senso de satisfação, assim, sabe? Por mais que eu não ganhasse nada com aquilo, aquilo ali me traz uma paz, me traz um amor, me traz um acalanto no meu peito, assim, de felicidade, de estar fazendo, desempenhando aquela tarefa. E o terceiro ponto, eu estou contribuindo com a vida de alguém. Se você conseguir encontrar um ponto de interseção entre esses três pilares, eu tenho certeza que descobrir como ganhar dinheiro com isso, não vai ser problema. E é exatamente nesse ponto que eu discordo um pouco do Ikigai ao adicionar o pilar de algo que eu posso ser pago para fazer. Cara, você pode ser pago para fazer muita coisa. Tem muita gente que vive da própria arte, tem muita gente que canta, que dança, que faz coisas que ela tem paixão em fazer. E ao você ter paixão em fazer alguma coisa, você acaba se tornando exime naquilo. E ao se tornar exime naquilo, você vai se tornar reconhecido por aquilo ali. E ao se tornar reconhecido, você pode se ter pago ou pode vender o seu conhecimento para outros. Então, o mais difícil mesmo não é o ganhar dinheiro. O mais difícil é descobrir o que você gosta, o que você está afim de fazer, o que você quer dedicar ao seu tempo de vida, que é o seu recurso mais caro e mais escasso. Eu não sei qual é a sua idade assistindo esse vídeo, mas saiba que independente da sua idade, se você é jovem, você tem sorte de estar deparando com conhecimento que nem esse, ainda no período de faculdade ou antes de faculdade. porque é excelente estar antes do mercado de trabalho, que é que te suga, te consome, depois de não te dar mais tempo de você pensar no que você quer fazer, você está pensando sobre esses temas aqui. Agora, se você já entrou nesse processo, saiba que não tem idade. Cara, o Ian mesmo tem alunos aí com mais de 50 anos, mais de 40 anos e até mais velhos também, pessoas que já estão aposentadas, que acabam se descobrindo numa nova atividade, num novo hobby. Não tem idade para a gente se reinventar. A gente está num eterno processo de reinvenção e a gente tem a liberdade de mudar a nossa trajetória, de mudar o rumo para onde a gente quer remar esse barco aqui chamado vida, a qualquer momento. Basta querer de verdade. Para mim, eu já descobri que o meu propósito, a minha razão de ser, é passar conhecimento, é ensinar. É o que eu tenho mais tesão em fazer, é o que eu gosto, eu sinto a minha bunda ali e eu fico lendo e consumindo um monte de coisa e aprendendo, e eu gosto de explicar de uma maneira fácil. Se alguém sentar do meu lado, fazer um milhão de perguntas, eu vou responder com todo carinho do mundo. Cara, me dá tesão fazer isso. Eu gosto de fazer. Então, para mim, é essa a minha razão de ser, sabe? Se eu vou ser pago, como é que eu vou ser pago? Se eu vou vender curso, se eu vou vender viagem, se eu vou fazer vídeo para o YouTube? Não importa, cara. Eu sei que é isso que eu quero fazer. E quanto mais eu fizer, mais as respostas de como eu posso viver disso aparecem. Então, se você ainda não sabe qual é a sua paixão, o que você sente que você veio até a Terra para você executar, tente de tudo. Tente de tudo. Tente fazer todas as atividades novas que você ainda não fez, sabe? Que você possa oferecer ajuda para alguma pessoa. Você conhece alguma pessoa que faz uma atividade que você nunca fez, está perto de você, sabe? Se oferece para ir lá de graça, se oferece para ir lá ajudar, sabe? Vai carregar coisa, vai fazer o que der para fazer, vai ver de perto como é aquela função ali, vai ver de perto. Ou não, se você gosta de um determinado assunto, mas você não conhece nem aquilo, vai fazer um curso naquela área. Ou paga um serviço, vai fazer uma terapia com alguém, sei lá, cara. Mas se expõe aquele conhecimento para você ter cada vez mais contato com aquilo, experimentar, beber daquela fonte ali, e aí começar a ter essa noção se, pô, será que isso aqui é um caminho para mim mesmo ou não é? E aí que um ponto muito importante que eu não posso deixar de falar aqui nesse vídeo é o seguinte, que como eu disse, um desses três pilares é contribuir com a vida de alguém. Eu acho que todos nós viemos até a Terra com o objetivo fundamental de contribuir com a vida dos nossos irmãos e irmãs. Eu acredito que existe um porquê maior disso aí, que é de todos nós voltarmos até um estado de consciência, um estado de luz, onde todos nós nos compreendemos como seres divinos e membros de um todo. Mas não quer dizer que todo mundo vai virar terapeuta holístico agora, cara. Existem muitas formas de a gente trazer essa sabedoria, trazer essa luz, trazer outras potencialidades para o ser humano do que através de tetahílio ou coaching ou isso ou aquilo. Nós queremos ajudar todo mundo, todo mundo quer ajudar todo mundo. Só que descubra quais são os seus talentos, descubra quais são as suas competências para poder trabalhar dentro desse propósito, trabalhar dentro dessa luz aí de trazer luz para outras pessoas, sabe? Não necessariamente vai ser através de terapia holística. Eu estou falando isso não é para jogar balde de água fria no projeto, no sonho de ninguém, não. Mas é porque já vieram até mim muitas vezes e eu já vi muitos casos de pessoas que, poxa, tiveram a oportunidade de fazer um curso de coaching ou de qualquer outra terapia alternativa que se encantou com aquilo ali e acreditou que era aquilo ali que ela navega até a Terra para fazer aquilo ali. Porque ela gosta de ajudar o outro e ela se sente muito bem ajudando o outro. Mas é claro, todos nós, todos nós, não tem um ser humano nessa Terra que não se sente bem ao ajudar o próximo, sabe? Isso é um aspecto inato e muitas vezes adormecido e na raça humana. Então não é porque você fez um curso de coaching que agora você tem que ser coach para o resto da vida. Às vezes esse conhecimento aí veio para te ajudar numa outra missão. Tenta se lembrar de como você era quando você era criança e adolescente. Antes de entrar nessa pressão da escolha do o que eu vou fazer para a minha vida, para onde eu vou fazer vestibular e tudo isso, como é que você era antes, sabe? Que tipo de brincadeira você gostava de fazer? Como é que os seus amigos te viam? Que tipo de coisas você buscava? Que tipo de livros você assistia, você lia? Que tipo de filme, programa na TV você procurava assistir, sabe? Que procura, pensa sobre isso. Reflita um pouco sobre isso para você ver aí que tipo de interesse inato vem já com você de fábrica, já veio com você desde pequenininho. Medite sobre isso, entre em contato com a sua criança interior, sabe? Faça um exercício de escrita reflexiva sobre isso também para você tentar resgatar aí na sua memória o que é que o que é que te tocava quando você criava criança. De repente, esse exercício te ajuda a relembrar algumas coisas que estão aí nas profundezas do seu subconsciente que há muito tempo você não entrava em contato. Pode ser um interesse novo ou antigo que você esqueceu de ver o quanto você gostava, sabe? E se fosse um esporte, uma pintura, dança, qualquer coisa, o caminho muitas vezes é você buscar isso, sabe? eu gostava de dançar muito quando era criança, eu fazia balé, eu fazia isso, eu gostava de fazer esporte, nadava e tal e nunca mais fiz. Vá atrás dessa atividade porque às vezes se conectando com essa atividade você abre um novo portal de oportunidades de encontrar com novas pessoas, de encontrar com se relembrar de um conhecimento, sabe? Às vezes isso acontece. Como eu falei lá no início, eu não acho que tem resposta simples para a gente descobrir o que a gente vai fazer na Terra, só que eu acho que elas estão associadas a esses três pilares aí. Agora, qual que é o seu caminho para você expressar o seu propósito, para você expressar o seu porquê? Aí é contigo, cara. Aí é só com você mesmo. Experimente, faça, viva, busque novas formas de se expressar e talvez essa resposta venha a você. Beleza, Giorgione? Espero que esse vídeo tenha respondido a sua pergunta e tenho certeza que a sua pergunta também é a de muitas outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de uma maneira geral. Deixa aqui embaixo seus comentários se você tem outros insights, outras dicas de como você chegou até o seu propósito, como você chegou até a sua clareza do que você veio fazer aqui na Terra ou qualquer outro assunto que eu falei nesse vídeo que você queira compartilhar a sua visão sobre isso. Por favor, os comentários estão disponíveis aqui para você. Deixe o joinha nesse vídeo, não esquece que você está sempre me ajudando quando você faz isso e compartilhe com outras pessoas nas mídias sociais que você está me ajudando nesse canal aqui a crescer. Não só a crescer, mas também a eu cumprir o meu propósito. E por isso, muito obrigado. Valeu? Um abração, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.